Fala galerinha abençoada, tudo bem? É hoje dia 29 de março de 2018, o nosso Júnior tá fazendo aniversário E esse já é o quarto aniversário que a gente passa junto, né? E aí todo ano eu faço um bolo de mensagem pra ele Eu vou passar aí as fotos dos bolos pra vocês verem E hoje eu resolvi gravar pra vocês o passo a passo da preparação desse bolo pra eles Espero que vocês gostem E hoje eu vou passar aí 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 Somedas 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 Música Inscreva no canal Fique por dentro de tudo que acontece Beijo